Música Olha meus amigos, nós estamos aqui no município de Acari e aqui tem um cartão postal que é muito visitado pelos turistas aqui nós temos um açude aqui chamado Gargalheiras é a única do Brasil que é oco por baixo, que você consegue passar de um lado para o outro inclusive esta barragem passou 50 anos para ser construída ele foi todo construído usando o óleo da baleia para colar as pedras muito interessante, é uma obra de arte, foi feita pelos americanos passaram 50 anos para construir essa barragem quando ela está cheia, ela tem uma queda de mais de 40 metros de altura inclusive já aconteceu vários acidentes de pessoas que ficaram brincando na parede da barragem inclusive foi dragado pela correnteza e ele lá embaixo cai como triturado e também tem outro problema também, que é muito perigoso de se tomar banho na barragem é que tem as adutoras que tiram a água aqui da barragem e ela tem um poder de surgação muito grande e pessoas são dragadas pela força da água da adutora e pessoas aí já entrou dentro do tubo e precisou passar a cidade quase 15 dias sem ter água para tirar o indivíduo que foi todo triturado dentro dos canos nós agora vamos lá na barragem de Gargalheira para mostrar que é uma obra de arte muito bonita realmente aqui na região do Ceridó, ok? a nossa informação tem um apoio todo especial dos produtos Indaiá, Madeireira Beira Rio Farda 10 e também por conta da Pocino Seminovos da Povel Seminovos, você encontra aí o Povel Fiat Seminovo é com a Povel, vem comigo! Olha meus amigos, nós estamos aqui num cartão postal que foi feito, esculpido pela natureza vocês estão vendo ali o vale entre as montanhas aqui no município de Acari Acari é considerada uma cidade mais limpa do Brasil e aqui nós temos um cartão postal que passou 50 anos para ser construída a barragem de Gargalheiras a parede de concreto lá e de rochas foi todos construídos com o óleo da baleia as pedras, o pessoal trazia os blocos de rochas e colava com o óleo da baleia e os americanos passaram 50 anos junto com os brasileiros para a construção daquela barragem e só existe duas no mundo, uma aqui em Acari e outra no Texas, nos Estados Unidos ela é toda oca, quando é na época de cheiro você escuta o barulho das águas passando por cima de você é uma obra de arte arquitetônica junto com a obra de arte da natureza você vê essa cadeia de montanhas, os vales aqui realmente toda a água que escorre daqui vai para aquele grande lago para a barragem de Gargalheiras e aqui também, gente, é conhecido a nível nacional aqui foi rodado o filme do padre Marcelo Rossi lá na Praia do Rosado foi onde classificaram Jesus lá no município de Aria Branca e aqui onde Jesus foi batizado aqui no filme do padre Marcelo Rossi então isso é conhecido a nível nacional um cartão postal que hoje já teve destaque inclusive o padre Marcelo Rossi esteve aqui quando foi rodado o filme e ali Jesus foi banhado ali o personagem do filme aqui no lago da barragem de Gargalheiras aqui em Acari essa informação tem um apoio todo especial dos produtos Indaiá Madeireira Beira Rio Povel Fiat, CM9 Zanapovel e também por conta da Farda 10 ficam as imagens de Francisco Silva e agora vamos agora ao vivo lá na barragem de Gargalheiras para você conhecer o cartão postal em loco valeu? ficam as imagens olha meus amigos nós estamos agora subindo aqui um ponto mais alto para a gente tentar observar o grande lago aqui da cidade de Acari que é a barragem de Gargalheiras um dos cartões postal mais bonitos aqui da região do Ceridó é visitado na época que tem muitas chuvas ventures de todo o Brasil inclusive esse lago a barragem passou 50 anos para ser construída e você vai ver nós vamos mostrar aqui de cima e depois nós vamos lá embaixo mostrar a barragem de loco realmente é um cartão postal muito bonito aqui na região do Ceridó aqui na cidade de Acari uma cidade mais bonita e mais limpa do Brasil vem comigo olha meus amigos estamos agora aqui no cartão postal lindíssimo aqui do Ceridó que é o cartão que une duas coisas o natural e o artificial nós estamos aqui no cartão postal da barragem de Gargalheiras aqui em Acari vocês estão vendo este cenário fenomenal bonito que enche os olhos com tanta beleza que a gente vê vocês podem observar a gente estava lá em cima na torre de TV né de lá a gente via toda essa beleza fez o encanto de lá mas nós estamos pessoalmente aqui para ver toda essa beleza ó se você olhar lá para o pão de açúcar no Rio de Janeiro certo você vai ver que é a mesma coisa porque o tipo de rocha que existe lá no Rio é o mesminho que tem aqui no Rio Grande do Norte né Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte a mesma composição de rochas aqui gente vocês podem observar lá naquela pedra aqui em cima como se fosse uma mesa à esquerda muita gente vê a ilusão de óleo como se fosse a imagem de Santa Luzia gente e a barragem lá vocês podem observar que a barragem aqui de concreto começou a construção em 1909 veio terminar em 1955 quase 50 anos depois e ali gente a parede de concreto lá tem blocos de pedras que foram trazidos de longe que pesa na faixa de mais de meia tonelada que muitos né usavam óleo da baleia pra sacrificar as baleias pra colar as rochas as pedras lá no paredão de concreto interessante que essa barragem aqui no Rio Grande do Norte aqui em Acari só existe duas no mundo uma aqui em Acari e outra lá no Texas nos Estados Unidos inclusive foi feita aqui com os engenheiros americanos usou a mão de obra americana aqui norte rio-grandense pra construir aquela barragem que interessante que aquela parede lá encravada aqui entre esses dois grandes picos de montanhas ela é rouca por dentro quando ela está com a sangria aí com 20, 30, 40 1 metro acima da sua capacidade você vê o ronco né que faz da água caindo de paredão abaixo que aquele paredão tem média de 40 metros de altura gente quando esse aqui tá cheio é uma coisa lindíssima é um cartão postal e aqui o mais interessante que aqui em cima desse monte tem um hotel lindíssimo com quase 100 anos quando começou a construção da barragem já existia este hotel aqui neste local aqui gente você pode observar aqui também gente é um cartão postal já conhecido internacional inclusive foi rodado o filme aqui do padre Marcelo Rossi né que inclusive Jesus Cristo no personagem do filme foi batizado aqui na barragem de Gargalheiras muito interessante vocês podem vir bater foto aqui gente dessas montanhas lindíssimas né você vê que o rio encravado aqui né passa no meio das duas gargantas aqui da desses dois paredões de rochas e lá os homens fizeram a parede da barragem inclusive serve serve aqui para a comunidade para servir água pessoal é um cartão postal vale a pena meus amigos você vir para cá para observar toda essa beleza natural e artificial vocês podem observar tudo aqui você pode observar aqui as montanhas né e nós vamos mostrar daqui lá ao outro lado onde nós estávamos lá estávamos lá para a gente mostrar e vocês podem observar aqui gente são vários pontos turísticos que as pessoas vêm para cá para bater foto né para filmar para mostrar essa beleza imagina gente se é bonito assim sentar sangrando imagina sangrando olha lá que paredão lindo de rocha lá em cima gente não é fenomenal vale a pena gente você vir ter toda essa contemplação aqui da natureza né e agora vou rodar aqui vou rodar um pouquinho vou mostrar lá o espelho d'água quando está cheio gente dá mais ou menos 60 quilômetros de extensão pega esse vale e essa represa vai até a cidade com raios novos gente só fizeram esse paredão nessa altura porque os engenheiros na época que fizeram o projeto se aumentasse o paredão ia invadir as minas Brejuí então esse paredão não é aumentado porque existe o risco de invadir a mina de xelita aqui da região então por isso que esse paredão tem que ser nessa altura não pode ser mais alto porque se fizer vai invadir as minas tá certo a nossa informação tem um apoio todo especial na madeireira beira rio também por conta da povel fiat os seminovos farda 10 e também os produtos indaiá mostra aí salsicha os produtos indaiá gente na hora daquela sede para se refrescar os produtos todos feitos com água mineral imagine gente nesse calorão um leve néctar hein de pêssego de caju de maracujá de uva uma água mineral para você se refrescar hein gente num aviar legal tem que ter produtos indaiá daqui a pouquinho volto com mais informações e você fica com a beleza inclusive forma aí o pão de açúcar que vocês podem observar aqui do Rio Grande do Norte aqui na cidade de Acarido não é verdade? lá no Rio de Janeiro tem o pão de açúcar aqui no Rio Grande do Norte nós temos também gente tá aí ó o pão de açúcar aí porque as mesmas rochas que existem lá no lá no Rio de Janeiro também é a mesma que essas rochas aí gente ela tem né uma idade mais ou menos de 580 milhões de anos atrás valeu? um abraço até a próxima a gente volta já já com mais informações para você fica com as imagens a gente volta já